E aí, vamos ver a parte 2 desse simpático ditador aí, Getúlio Vargas? Vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco, aqui o Prof. Elves do História em Casa nessa aulinha do Saber. Lembre que hoje a gente vai aí de segunda parte do Estado Novo Getúlio Vargas, mas antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo, se não deu like no vídeo ainda, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e segue a gente também no Instagram e no Facebook do Prof. Elves do História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify, não esquece, hein? E não esquece também de compartilhar o canal com a galera e também de deixar os seus comentários aí, ninguém tá comentando o vídeo, quero ver aí se você vai comentar, quero ver se você vai escrever algum recadinho pro Prof. Elves, hein? Se liga que a gente vai pra parte 2 hoje aí do Estado Novo, né? Do governo, justamente, ditatorial do Getúlio Vargas. Lembra que o governo ditatorial de Getúlio Vargas vai de 1937, lá do golpe do Estado Novo, até 1945. Por sinal, uma coisa relevante aí pra você, se você tá ligado, de repente, que em 1945 termina também a Segunda Guerra Mundial. E aí você pergunta, tem alguma coisa a ver o fim da Segunda Guerra Mundial com o fim do Estado Novo, do Getúlio Vargas? Aham, pior que tem sim, a gente vai dar uma olhada nisso aí. Primeira coisa aí, a gente continuando, lembra que no último vídeo lá, a gente parou na política trabalhista do Getúlio Vargas aqui no Estado Novo e agora a gente continua aí com a economia. Primeiro de tudo, é claro, a gente tem que retomar algumas posturas básicas do Vargas na economia, talvez se lembre lá do intervencionismo, também aí representado, é claro, pela intervenção estatal na economia, seja como nós veremos aí o Estado brasileiro, então, criando condições para proteger a economia nacional com esse nacionalismo, seja também com tarifas alfandegárias ou com a intervenção do Estado na economia, através da criação de indústrias de base estatais. Então, o nacionalismo, a defesa dos interesses econômicos nacionais e o protecionismo, então, a proteção dos interesses econômicos nacionais, também, é claro, com essa grande intervenção do Estado na economia. Além da policultura, o incentivo à diversificação agrícola, que também é uma característica marca aí do Vargas na economia, e também da criação de indústrias de base estatais, que envolve esse incentivo à industrialização, que também é característico do Vargas na economia. Lembrando que, nesse momento aí, o governo do Estado Novo, a ditadura de Getúlio Vargas, vai criar uma série aí de estruturas importantes aqui, até muita gente pergunta, ah, mas o Juscelino Kubitschek lá, o JK, ele não é mais relevante no contexto da industrialização no Brasil? É bom lembrar que, talvez, aí, muita coisa que o Juscelino Kubitschek trouxe para o Brasil, de instalação lá de indústrias automobilísticas, talvez só foi possível porque o Vargas tinha construído essa estrutura anteriormente aí. Por sinal, é bom lembrar aí que a gente tem a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, que é uma das coisas relevantes que Getúlio Vargas faz nesse momento, além também aí de outras indústrias que o Vargas cria, como relacionado à própria Companhia Siderúrgica Nacional, a usina de Volta Redonda, então, se não sei se você está ligado, mas a questão da produção de aço, então, aqui no Brasil, muito relevante, a usina hidrelétrica de São Francisco, geração de energia, e também aí a Fábrica Nacional de Motores, que fabricava umas caminhonetinhas, né? Umas caminhonetezinhas. Lembrando também aí que, para o pessoal mais antigo, talvez para o seu vô ou seu bisavô aí, bisavó, bisavô, né? Que já andaram muito num fenemê, como era o pessoal aí, né? Que eles faziam essa relação aí com a Fábrica Nacional de Motores e a sigla FNM. E também, muito importante, que já nesse momento aqui, Getúlio Vargas, preocupado com a questão do petróleo, vai organizar o chamado CNP, o Conselho Nacional de Petróleo, que, na verdade, posteriormente, o Vargas aprofunda essa questão do país, do Brasil, controlar não só aí a prospecção, mas o refino também do petróleo, mais para frente, em 1953, com a criação aí da Petrobras. Lembrando, essa imagem do Getúlio Vargas aí com a mãozinha suja de petróleo, já foi aí reproduzida por outros governantes mais modernos, como talvez se lembre o Luiz Inácio Lula, Molusco da Silva também. E lembrando que nós temos uma relação muito importante aí também da economia, né? Com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, por conta também da usina de volta redonda, em grande parte, ter sido organizada a partir dos capitais emprestados pelos Estados Unidos para o Brasil entrar na guerra. Então, na sequência aí, o assunto que é muito relevante também no Estado Novo, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Primeiro, inicialmente, nós temos aí a questão de uma postura inicial do Brasil no conflito neutra. Muitos historiadores colocam que essa postura inicial foi justamente de propósito, porque o Vargas negociava, então, entre a Alemanha e os Estados Unidos a sua entrada na guerra. É claro que também, historicamente, muito se fala de que talvez o Brasil dificilmente ia entrar na guerra ao lado dos alemães, porque o seu principal parceiro comercial já eram os Estados Unidos na América. Mas lembrando que existia aí uma preocupação muito grande, pois a proximidade ideológica do Brasil aos países do eixo, se você lembra a Alemanha lá, nazista, a Itália, fascista, e o Japão imperialista, se você lembra o eixo lá, Roma, Berlim, Tóquio, também que se fala, e a proximidade que existia entre o Estado brasileiro, esse governo ditatorial, que perseguia opositores, que fazia censura, manipulação ideológica, como também o nazismo lá na Alemanha, o fascismo na Itália. Então, existia uma preocupação muito grande do Brasil poder entrar na guerra ao lado do eixo, até porque não só existiam integralistas entre as principais figuras do governo do Vargas, mas até também simpatizantes ao nazismo, como era o caso do general Eurico Gaspar Dutra, o ministro da guerra do Vargas nesse momento, e que achava que não era interessante o Brasil entrar na guerra ao lado dos aliados. Então, essa referência aí também problemática, pode aparecer, do Brasil estar negociando a sua entrada na guerra. Mas, de certa forma aí, os Estados Unidos aumentam a pressão para o Brasil e outras nações da América Latina entrarem no conflito, principalmente após o bombardeio japonês a Pearl Harbor, lá em 7 de dezembro de 1941, quando a base militar dos Estados Unidos, lá no Havaí, é atacada, então, pelos japoneses, o que leva os Estados Unidos a entrarem na guerra e também a puxarem outras nações aí, como é o caso do Brasil, para o conflito. Mas isso também é acompanhado, né, por uma grande situação de proximidade cultural dos Estados Unidos, você está vendo aqui o Franklin Delano Roosevelt, né, com o, né, Getúlio Vargas lá, então, estabelecendo acordos aí, com a própria questão dos acordos de Washington, né, que envolvem essa proximidade, não só aí com uma base militar dos Estados Unidos sendo instalada em Natal, no Rio Grande do Norte, mas também, como eu falei, com aí empréstimos que o Getúlio Vargas vai utilizar para organizar a usina de volta redonda, que já vai aparecer essa referência para vocês, mas também a questão cultural, né, afinal de contas, é interessante aí que nessa, né, política aí de aproximação com os países latino-americanos, você tem o Walt Disney criando aí o personagem Zé Carioca, que é um malandro brasileiro aí, a gente pode colocar além, né, da questão do Zé Carioca, também a criação lá do Panchito, que é um galinho mexicano, mas uma das produções aí, nesse momento, que são desenvolvidas pelo Walt Disney, é lá o Você Já Foi a Bahia ou Alô Amigos, em que o Pato Donald acaba conhecendo aí o Zé Carioca e toda essa ginga brasileira, toda essa, né, tropicalidade aqui do Brasil. Também é interessante que nesse momento aí, nessa proximidade cultural do Brasil com os Estados Unidos, temos lá até o diretor Orson Welles, né, visitando o Brasil, se você conhece ele lá, não só, né, do Cidadão Kane, mas também daquela leitura lá radiofônica da Guerra dos Mundos, que teve muita gente que achou que estava rolando mesmo uma invasão alienígena. Então, lembra, Walt Disney, Orson Welles, né, representam essa proximidade, né, cultural aí que os Estados Unidos vão desenvolver com o Brasil nesse momento. E também muito relevante pra gente que o Vargas, então, vai trocar apoio, né, vai trocar a entrada do Brasil aí por recursos para a construção da usina de volta redonda. E muita gente, é claro, se pergunta, mas qual a importância do Brasil entrar na guerra? Afinal de contas, aí, o Brasil não é uma potência militar, mas é bom lembrar que o Brasil é o país que tem a maior costa do Atlântico Sul, maior litoral do Atlântico Sul, o que, então, ajuda aí, né, você ter o Brasil ao seu lado a policiar, então, o Atlântico Sul. Até porque, assim como o Brasil, os Estados Unidos e outras nações também já tem navios afundados por submarinos alemães. O que faz, então, com que o Brasil declare guerra à Alemanha, porque, afinal de contas, isso não tinha o que fazer, né, mesmo muita gente não querendo, o Brasil tinha que declarar, porque alguns navios já tinham sido afundados, né, brasileiros tinham morrido, então, o Brasil vai declarar guerra à Alemanha após essa pressão aí também dos Estados Unidos. E você lembra de que o Brasil aí vai enviar para o conflito tanto o pessoal da Força Aérea Brasileira, da FAB, né, que aparece com essa bela insígnia aí de uma avestruz, né, de senta-pua. Senta-pua é tipo, senta o pau, desce o cacete, ou vai com tudo lá, né, e essa referência do avestruz aí também, não só voando baixo, mas parece que a referência aí para vocês é também relacionada ao fato de que os aviadores, os pilotos de avião brasileiro engoliam qualquer coisa. Isso é uma referência à comida ruim lá, vinda dos Estados Unidos na América. Até algumas referências bem interessantes aí, né, de que o exército aí brasileiro passou alguns apuros, né, com essa ideia de que o uniforme do exército do Brasil nesse momento lembrava muito o uniforme dos nazistas. Então falam que quando eles chegaram lá, né, na Europa, muitas pessoas lá achavam que eles eram prisioneiros nazistas, né, e começaram a atacar coisa neles e tal, eles também tudo mal nutridos, caras de fracos, de prisioneiros, e na verdade o pessoal falou, não, não, são brasileiros, são nossos aliados para atacar coisa neles. Até a mudança também do padrão aí do uniforme, né, mais para o verde oliva, mais próximo aí que os Estados Unidos utilizavam. E lembra que a FEB, né, a Força Expedicionária Brasileira com os pracinhas brasileiros que vem com esse belo emblema aí de uma cobra fumando. Também essa relação aí que você tem, né, de que, nossa, é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Tanto que depois que o Brasil declara a Guerra Alemanha, as notícias do jornal eram e a cobra fumou. Que é uma imagem muito louca se você for ver não só uma cobra fumando, mas quem acendeu o bagulho para ela, porque ela não tem dedos para arriscar um fosso ou acender um isqueiro. Mas estou viajando aí com você, lembrando que a participação do Brasil foi relevante ou não? Algumas pessoas falam que a participação do Brasil não foi muito relevante, mas se a gente for contar aí as participações, principalmente na Itália, com o Batalha de Monte Castelo e Monte Cassino, se relata justamente que a participação dos soldados brasileiros foi muito importante. Apesar que alguns relatos dos soldados nazistas, alemães, falam que talvez, ou das duas uma, os brasileiros não sabiam muito bem onde eles estavam numa guerra e tal, ou de que eles eram soldados destemidos, porque vários soldados nazistas que operavam metralhadores falavam que do nada um brasileiro levantava lá e saia correndo em direção a eles. O que falava, meu, esses caras não sabem o que eles estão fazendo aí. Bom, sei lá, vê aí o que você acha também e escreve nos comentários, quero só ver. Mas é bom lembrar que a participação do Brasil na Segunda Guerra também tem um reflexo para nós econômico. que é o aumento das exportações brasileiras e também um surto industrial. Muito relevante aí, porque assim como lá na Primeira Guerra Mundial, no governo do Wenceslau Brás, nós temos também esse reflexo de aumento das exportações brasileiras e surto industrial, uma industrialização muito relevante aí. Só que além disso, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial vai puxar uma outra consequência, que é a própria queda de Vargas, o processo de redemocratização, porque começa a ficar muito estranho para a população essa ideia de vamos lá para a Itália lutar por liberdade, lutar contra um governo opressor, um governo autoritário, fascista, um governo que persegue seus opositores, censura também, e aqui no Brasil está rolando a mesma coisa. Então, essa contradição da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial também leva a um processo de redemocratização. Esse processo de redemocratização, que vai ter pressão popular, vai ter pressão de artistas, de intelectuais, de advogados, até também da elite política mineira, que vai escrever um documento lá chamado Manifesto dos Mineiros, exigindo que o Vargas saísse do poder, e o Vargas, muito habilidoso, ele vai virar e falar, não, gente, eu já ia redemocratizar o país, a gente só precisava vencer os nazistas. É que nem lá no golpe de 1937, o golpe do Estado Novo. Getúlio Vargas alegou, não, eu preciso impedir os comunistas de tomar o poder, por isso que eu vou virar aí um ditador. E agora ele virava e falou, olha, eu estava sendo ditador porque na verdade a gente precisava vencer os nazistas, mas agora não precisa mais, então eu já ia redemocratizar o país. Olha que coisa, né? E aí que você tem então o Vargas adotando algumas posturas como anistia aos presos políticos. O Vargas anistia presos políticos como Luiz Carlos Prez, que estava há 10 anos já na prisão, desde lá da intentona comunista. Lembrando também que outras medidas que o Vargas desenvolve é que ele permite a volta dos partidos políticos, já vamos comentar na sequência. Também aí ele vai convocar eleições presidenciais, mostrando que ele está redemocratizando o país e além disso também concede liberdade de imprensa ou acaba com a censura. E o Vargas então fazendo essa redemocratização, mas sempre puxando como se fosse uma medida que ele está desenvolvendo. Importante aí que você tenha a criação de partidos, não só partidos que voltam aí das trevas e tal, mas o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, e o PSD, Partido Social Democrático, por sinal, dois partidos criados sob a sombra do Vargas, sobre a influência do Vargas. O PTB mais ainda, que é o primeiro partido dos trabalhadores ou o partido das massas aqui no Brasil, enquanto o PSD estaria mais ligado às visões dos empresários. Então tem essa visão também de um outro partido que vai se configurar numa oposição ao Vargas, que é o DN, União Democrática Nacional, e também voltando lá das trevas, o PCB, o Partido Comunista do Brasil. Lembra, a sigla é PCB, mas o partido chama-se Partido Comunista do Brasil mesmo. E lembrando que nas eleições presidenciais, os candidatos que vão aparecer pelo PSD, com o apoio do PTB, o general Eurico Gaspar Dutra, que é o ministro da Guerra do Vargas, e também o candidato de Vargas. Um outro aí, né? Então tá aí pra vocês, o general Eurico Gaspar Dutra, que já tá dando um spoiler animal pra vocês, se você tá ligado aí. Também temos o candidato aí pela UDN, o Brigadeiro Eduardo Gomes. Notem, outro militar, no caso aí da Força Aérea, o Brigadeiro Eduardo Gomes tá aí para presidente e vote no Brigadeiro. Tem aquela curiosidade que falam que o doce aqui no Brasil é chamado de Brigadeiro, justamente porque nessa época, as mulheres que foram cabos eleitorais dele, como não tinham muito papel pra entregar Santinho aí pra votar no Brigadeiro, elas começaram a fazer esses docinhos com latas de leite condensado, né? Com o que sobrou lá da Segunda Guerra Mundial, essas latas então foram, né, transformadas, não é lata, né, mas o leite condensado então, transformado em docinho e entregue então para os eleitores, vote no Brigadeiro, vote no Brigadeiro. Então tem essa versão que o nome do docinho é justamente aí associado, né, a entregar docinho para os eleitores, né, nesse momento da candidatura aí do Brigadeiro Eduardo Gomes. Todo mundo esperava que o PCB lançasse como candidato o Luiz Carlos Prezes, famoso já na tradução tenentista e da Intentona Comunista, mas foi apresentado aí o engenheiro Iedo Fiúza. Até muita gente ficou aí, né, meio que, pô, achando que era o Luiz Carlos Prezes, que ele poderia ser o candidato, talvez até o vencedor, só que não. Até porque nós temos também uma outra situação que ficou muito esquisita, que foi o surgimento do chamado queremismo, um movimento popular aí que defendia a continuidade de Vargas no poder de forma democrática e constitucional. Tipo, vamos deixar o Vargas no poder aí, só que com ele retomando a democracia à constituição. E uma coisa muito também, né, que aparece como, né, o sinônimo aí do queremismo é que eles utilizavam as frases lá queremos Getúlio, né, ou Getúlio no poder e tal, mas que representava uma situação muito esquisita foi o apoio de comunistas, inclusive do próprio Luiz Carlos Prezes, que também apoiou aí esse movimento. Então, pra muitas pessoas, principalmente o pessoal da oposição aí e a UDN também, que, né, pretendia aí eleger o Brigadeiro Eduardo Gomes, acharam que o queremismo seria um movimento, né, talvez aí uma nova tentativa golpista do Vargas ficar no poder. Porque o queremismo, então, é visto como um novo golpe aí, assim mais ou menos como tinha sido lá o plano Cohen, então começaram a falar que isso aí seria o Vargas tendo aí, né, uma forma de continuar no poder. Então, no final das contas, aí o Vargas acaba sendo, né, deposto pela alta cúpula aí do exército, da marinha, da aeronáutica, por uma junta militar que, por sinal, envolvia também o general Eurico Gaspar Dutra, o seu ministro da guerra, que, olha que coisa, acaba sendo eleito presidente. tanto que o general Eurico Gaspar Dutra, por isso que eu falei do spoiler, que essa foto ele já tá com a faixa presidencial, vai ser o próximo presidente do Brasil, mas isso aí naquilo que é conhecido, né, como a chamada República Democrática ou República Liberal, que é o período que começa depois aí do, né, momento do Estado Novo ou da Era Vargas, de 1946 até 1964, quando você tem lá o golpe civil-militar de 31 de março de 1964. E aí, com isso, então, a gente termina o vídeo aqui hoje, lembrando também, se você ainda não deu like no vídeo, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além também de ouvir o nosso podcast no Spotify. É isso aí, espero que você tenha gostado dessa aula aqui com o Prof. Elvis, até a próxima aula, então, hein, valeu, até mais, tchau, tchau.